Opa, bêxito. Quem escolheu o Prime hoje, poderia me mandar uma rosinha? Toma aí, callzinho. Olha o callzinho pedindo a rosinha especial, galera. Galera, vou aproveitar aqui também pra mandar o Instagram aí, caso alguém queira seguir, beleza? Tá tendo stories lá recentes. Deixa eu ver se foi recente ou já acabou os stories. Ah, os stories de ontem lá já acabou, mano. Acabando a live hoje, vou fazer stories pra vocês lá, hein, mano. Deixa eu passar uma gracinha. Como faz pra virar mod, Marquinhos, tem vaga aí? E aí, Vieno? Olha o Bill aí, pedindo em especial. Vocês estão ligados aí que o Vieno, galera, ele é o chefe dos mods, né? O cabeça dos mods aí é o Vieno, viu? Mas, Bill, já estamos com a equipe boa aí. A galerinha tá firme, fidelizado. Mas você tem que conquistar o Vieno, viu? Ah lá, o Galinho, dei 5 mil pro Marquinhos pra virar mod. Acho que agora aumentou. Galinho, tá 10 mil agora, viu? Pode avisar aí na feira. Ó o Galinho vendendo um mod por 9, promoção também. Passa o Pix aí, ó. Exclamação Pix aí, ó. Não, mas é brincadeira, viu, galera? Pensa um cara, manda aí, Galinho, depois me donei de 10 mil. Ah, agora eu quero meu mod. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o Guerreiro? Ah, eu tava dando shittab. Upou, upou, upou. Outro SFK. Vai lá, o Arrombu Granada é isso aí, galera. É ir pra cima nível 1, mano. Posso ir nível 1, velho? Tô com vontade. Vai, 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 vai. Talvez ela morre, viu? Botei outra Bilonga. Boa, boa, boa. Ai, o foda que você... Ó o item da armadura fazendo efeito. A armadura que fez eu, tipo, tankar um SING de dano, se pão. Tô tancanato aí pra você dar dive. Aí. Tu quer dar B ou... Acho que é melhor dar B, velho. Porque eu não vou ter mana, Botafé. Dive é F, né, mano? Ainda mais sem... Oh, não! Ah, não sei. Vamos, vamos, vamos! Foda-se! Marquinhos queria desafiar você e o Quindinho a falar tudo em português do jogo, só por essa partida. Ao invés de slow push, puxada lenta. Ao invés de dive, mergulhada. Quer tentar, Quindinho? Vamos tentar, vamos tentar. Ok. Quindinho, estou me locomovendo para a rota do meio. Você está voltando para a base, né? Estou voltando para a base. Eu vou pegar um pouco de experiência aqui no mid. Ó, estou segurando a wave mid para a Kiana. Estou indo para a rota inferior. Eu vou lá na rota inferior também, acompanhar o meu amigo da partida. Ah, eu falei wave família, o homem é de minions, velho. Vamos pegar o Twitch aqui, desaparecido. Ah, eu posso baixar a Nela. Você dá bilunga, né? Ah. Calma, calma, calma. Na Lulu, na Lulu, na Lulu. Ok. Ah! Sacanagem é essa, mano? Como é que esse hit veio? Dive zil mó clean, velho. Calma que dá uma... Esse aqui foi muito cheio. Que isso, mano? Eu relevo. Ai, que cura, hein, mano? Sabe o que que tu salvou também nessa play sem maldade? A runa fonte de vida. Mano, estava 200 e pouco a runa fonte de vida. Agora está 756 que eu já curei. E isso aí, tipo, heala? Heala, pô. Aqui, ó, 726. É o que a gente já curou. Eu e você. Cara, então isso aí foi que solou, mano. Eu curei muito, muito, muito. E o Amumu debilita muito o movimento dos inimigos, né? Então... Mano, eu só não quero ir para cima porque é Lulu e Kayle e você vai entregar o Milão. Opa, agora não vai. Peguei aqui, ó. Você volta, você volta? Volta, volta. Aqui é seu, irmão. Ó. Foi isso tudo na hora que ele apertar R? Não, não foi na hora que ele apertou. Ok, mas está bom. Meu Deus, ele me matou no smite, velho. Eu vi, velho. Acho que essa é a coisa mais, sei lá, triste do mundo. É igual morrer para ignite, tá ligado? Eu acho que é muito pior, velho. Você morre para o smite. Ui, se flashar, eu vou flashar. Se flashar, eu vou flashar. Se flashar, eu vou flashar. Quero baitar o flash dele, mano, para ver se meu reflexo está em dia. Caralho, o orgulho é tão chato, velho. Nele se eu chato, eu mato. Eu sou muito bom de bilunguinha. Papo reto, hein? Tamo aí mais um mês. É nóis. É nóis, pai. Só o baitzinho do almumuzinho, hein, mano. Olha o almumuzinho cachorro. Posso ir? Pode, Loutor. Vou vontade. Vou morrer. Tem que ir demais, eu tornei. Nossa, tornei 1070, fidelho. Nossa, sabi longuinha. Ainda bem que eu errei. Marquinha, acabei de usar meu fake da Jade Picon para marcar um encontro com um otário aí. Parneu. Fala mais, paizão. Qual é o nome dele? Galinho? 1,80m. Ah, é, Galinho. Olha o Galinho como vai, hein, mano. É isso aí mesmo, né, fi? Hã? 15 minutos o lanche. Eu vou, daqui a pouco eu tô acabando aqui. Armaram pro Galinho, hein, mano. E se nós dois? Deixa eu tampar. É, ué. Família, quem confia digita a raiz quadrada de 49. Aí, meu lindo. Tô pensando em engajar aqui, Kindola. Eu e você só que tá comendo. Boa, cara de vez. E poderia fazer um carinho no caramba de lá de vez. O bom que a putaria rolou por causa de mim, eu tô vivo, velho. Não, mas eu matei todo mundo. Eu vi, velho. E eu quietinho aqui. Mano, brigadão aí o Stax, mano. Ele quer que eu faz um carinho nisso aqui? Mano, o engraçado é que eu te mandei um engage, Aí depois eu saí só andandinha, essa azeitoninha, e não morri, tá ligado? Saí toda andandinha, assim, ó. Cabeçudinho. Nossa, zônia pra isso aí, o suporte desse broken também. Ah, era pra eu fazer aqui, só que eu tinha que fazer coração. O que pode estar vindo, mano? Eu vou nele, se liga. Vou de novo, daqui a pouco. Meu, eu não peguei a daga. Pode matar aí, velho. Não só você. Cara, o pior é que se eu pegasse a daga lá, eu fazia boa. Pô, família, matei minha equipe aqui agora, hein, mano. E a sensação de que eu fiz cocô. Meu Deus do céu, era o come back. Calma, traz pra cá que eu vou. Que isso, mano? Que que é isso aí? Bom que ela flashou. Vou virar no Urgot, vai. Taquei tudo nela, pra ela nem apertar R. Tá ligado? Eu paro a ult dele um pouco. Não precisou. Só da GG mid. Aqui eu não consegui apertar R, mano. Tomou logo um flash R, meu. Antes, galera, a ult do Amumu, você podia... Aqui eu ia poder ultar. Ela ia tomar enraizamento. Só que agora a ult do Amumu, ela é stun mesmo. Tá ligado? Ela é stun, então não dá pro cara ultar. Se fosse o Amumu antigo ali, tinha dado... Card spingando o Baron. Mano, olha o jogo que esses caras ganhou, né, mano. Tipo, meu jungle, meu mid e meu top. Por causa que os maninhos do TikTok aqui carregou. Ó, ui! Toma, vai ser clean isso aí. Bem jogado, hein, família? Essa saideirinha com o Kindola, mano. Kindim, obrigado pelos jogos, pela presença, pela companhia diária aí. Valeu, chat do Kindim também. Big beijo pra vocês. Tem algo a falar aí, Kindola? Tamo junto, agradeço também a você pelos jogos. Um beijo para o seu chat também. E até mais, até amanhã. Valeu, Kindim. Tamo junto, pai. Fui. Tchau, tchau, tchau.